Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Tô aqui num cenarinho meio diferente, tô aqui no meu quarto. Eu vim abordar um assunto aqui com vocês, tá? Que muita gente vem daqui e começa a me seguir lá no Instagram ou sai daqui e vai comprar a lista de fornecedor. Gente, eu queria entender o motivo que vocês ficam tão preocupados em começar. Gente, eu vou contar um pouquinho como que eu comecei. Eu sempre vendi coisas, sempre vendi qualquer coisa. Gente, qualquer coisa que vocês me derem pra vender, eu vendo. Eu sempre gostei de vender. O meu problema nunca foi produto, sempre as vendas. Eu sempre gostei de vender, tá? E qualquer coisa que eu pegava, vendia. Enfim, já vendi muita, muita coisa mesmo. Catálogo, boticário, natura, avon. Já vendi prata, já vendi lingerie, já vendi sex shop, já vendi calçado, já vendi bolsa. Enfim, gente, já vendi muita coisa mesmo, tá? Eu acho que só nunca vendi doce. Essas coisas de doce que eu não gosto muito de cozinhar. Então eu prefiro sempre coisa que eu não tenho que produzir, sabe? Mas a parte das vendas, eu sempre gostei de fazer. Então, essa ideia de vender o infantil, ela me surgiu, assim, aleatoriamente. Foi depois que eu tive as meninas, né? Depois que eu tive as meninas. Agora eu não vou lembrar, gente. Deixa eu lembrar. A Mari tem seis anos. Acho que foi antes da Mari nascer, eu já vendia infantil. Então, faz muitos anos, hein? Caracas! Faz muitos anos. O que acontece, gente? Foi aleatoriamente. Eu me encantei pelo infantil, decidi vender. Eu já vendi roupa feminina, masculina. Vendi maquiagem. Subia muito pra São Paulo. Então, trazia muitas dessas coisas. Aí, certo dia, eu cheguei e tive vontade de comprar um infantil. Só que eu não tinha o capital. O que que meu esposo fez? Meu esposo foi na Caidu. Comprou 300 reais de roupa pra mim, gente. No cartão. Tá? Aí ele falou, ó. Pega esses 300 reais de roupa. Eu lembro que eu comprei umas roupas na promoção. Não sabia precificar, gente. Mas foi tão gostoso esse processinho. Eu não sabia precificar. O pessoal também queria tudo no fiado. Vendi muitos anos no fiado. E isso só fez parte do meu crescimento, tá? E o fiado, gente, ainda vendo. Mas pra pouquíssimas pessoas. Pessoas selecionadas, tá? Ele pode deixar de existir, sim, da sua vida. Mas, gente, com aquelas pessoas que pagam certinho. Não tem por que você não vender, né? Eu tenho um cliente que tá comigo desde o comecinho. Então, eu vendo pra algumas pessoas, sim, ainda. Que não me causam dor de cabeça, tá? E, gente, ele foi lá na Kaidu. Quer dizer, eu fui na Kaidu, né? Comprei 300 reais de roupa. As roupas que estavam na promoção. Eu lembro que eu comprei uns vestidos de 20 reais. Blusa. Até paguei caro. Tentei ali fazer um dinheirinho. Eu lembro que eu acho que de lucro eu tinha ali 15, 20 reais. Dependendo da peça. Aí, depois, gente, eu fui pegando lucro. Achei um lugar que vendia atacado. Aqui na minha região. Aí, comecei a comprar lá. Sabe? Aí, as pessoas queriam mais roupas. Só que já tinham acabado. Só que aí, como eu vendia no fiado, né? Demorava pra retornar o dinheiro. E, assim, né? Eu só ia comprando quando o dinheiro entrasse. E eu já tava ficando crescidinha. Só no online, tá? No online. Eu fui abrir a loja física depois de um tempo. E, gente, o online, ele é muito gostoso, tá? Só que, assim, gente, não tem por que vocês quererem fazer tudo de uma vez. Tá? Se você tiver um apoio, igual eu tive do meu esposo. Ele comprou as roupas pra mim. Ele mandou fazer as tags pra mim. Eu lembro disso. As tags foi ele que pediu pra fazer. Se não me engano, foi 60 reais na época. Milero. Aí, ele me deu de presente também. Aí, eu fui comprando, gente, as coisas tudo aos poucos, tá? Eu lembro que eu usava uma sacola. Uma sacola fininha. Sabe aquelas sacolas bem ruinzinhas? Fininha, rosa. Eu criei a minha logo, que eu tenho até hoje. É a minha logo. Eu criei. Pra vocês terem uma noção. Tá? Eu sempre fui curiosa. Eu sempre fui muito didática. Autodidata. Então, eu sempre pesquisei tudo. Até hoje, eu sou assim, gente. Eu vivo comprando curso. Eu vivo me especializando. Eu vivo buscando mais. E eu sou assim, tá? Eu não tenho preguiça de estudar e nem de ler livro. Então, esse foi o meu começo. No começo, gente, eu só tinha a tag. Eu tinha a maquininha, a pistola. Porque eu já vendia roupa. Então, eu usava aquelas tagzinhas baratinhas. Então, eu já tinha a pistola. Então, eu não precisei comprar. Né? Aquele também. Aquele negocinho de colocar na roupa transparente também já tinha. As sacolas eram essas aí que eu paguei super baratinha. Era ruim, mas era que tinha. Gente, eu fazia story. No meu tapete. Tá? No começo, eu não fazia tanto story. No começo, eu tirava mais foto. Não sabia trabalhar direito, né? Então, no começo, a gente fica meio... No começo, a gente não sabe o que fazer direito. Aí, a gente vai indo, vai... E vai se encaixando ali conforme o tempo, gente. Até hoje, tem coisa que eu fico... Ah, meu Deus. O que eu tenho que fazer agora? Com o tempo mesmo que você vai se achando, gente. Não é rápido assim, não. Aí, eu vejo o pessoal começando e já querendo ficar rica. Calma, gente. Meu Deus. Calma. Calma. Essa vida não é fácil não, viu? Mas assim, não é impossível. Você tem que curtir o teu processo. Eu ainda tô no meu processo, gente. Tá? Eu ainda tô no meu processo. Tem coisa que eu faço errado ainda. Aí, ao longo do tempo, a gente vai corrigindo os erros pra gente ir se erguendo, gente. Porque a gente aprende coisa nova todo dia, tá? Tem muito conteúdo, meu, que você acha na internet gratuito, né? Ó, tem vários cursos no Sebrae que você pode fazer. Tem curso no Bradesco que você pode fazer tudo online. Se você pesquisar aí tudo o que as meninas fazem de conteúdo gratuito, gente, você consegue sim estudar de forma gratuita, tá? E quando você tiver condições, você compra um curso, se especializa. Mas, por enquanto, gente, você começou. O que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, você tem que ver o que você quer trabalhar. Porque o infantil, ele é tão grande. Vocês não fazem noção. O que que você quer trabalhar, gente? Você quer trabalhar com bebê? Você quer trabalhar com infantil, juvenil, menino, menina, calçado, acessórios? Já parou pra pensar? Não, né? Ou até parou, mas ainda tá perdida. Pois é. Quando eu abri minha loja, eu ainda tava perdida, tá? Quando eu abri a loja, eu trabalhava com dois produtos que eles não se entreligavam. Eles não batiam. Que são peças do Brás mesmo, né? Que eu subia pro Brás, comprava peças lá. E eu também tinha umas peças que eram de marcas. Que são marcas que eu trabalho até hoje. Que foi até meu esposo, uma vez, que me ajudou a comprar. Gente, até hoje eu não paguei pra ele. Eu falei pra ele, ó, me ajuda aí. Eu vou vendendo, eu vou te pagando. O quê? Quem devolveu? Eu não. Eu não devolvi até hoje, tá? Até hoje eu não devolvi o dinheiro. Mas assim, gente, ele foi... Me ajudou de bom coração, né? Ele queria que eu... Sabe? Quando a pessoa, ela te apoia. Então eu tive esse apoio do meu marido. Assim, até hoje ele me apoia. E as... Gente, às vezes me dá vontade de fechar. Às vezes eu falo, gente, meu Deus. Eu não aguento, eu quero fechar. Aí ele fala, não, não fecha que você vai se arrepender. Então, é muito trabalho, é muito esforço. Então, se você tá começando agora, para pra pensar. Faz uma lista, um checklist. Com quem que você quer trabalhar primeiro? Eu... Eu... A dica que eu dou é que você comece, pelo menos aí... É... Que você tenha uma grade aí, por exemplo. Eu comecei do 1 ao 8. Quando eu comecei. Só que aí foram começando a procurar juvenil. Aí eu comecei a comprar juvenil. Mas no começo era do 1 ao 8. Do 1 não, acho que era do 2 ao 8. Então, assim... É uma grade pequena que dá para você comprar... É... Profundidade, né? Quantidade. Ou seja... É... Você... Na minha primeira compra de 300 reais, eu comprei poucas coisas, né? Que não deu para muita coisa. Aí, depois que eu fui comprando esse atacadista, que é perto aqui de casa. Que não existe mais. Aí, sim, eu fui comprando, tipo... É... Três conjuntos do tamanho 2. Três conjuntos do tamanho 4. Que não tinha 3. 4. E era menino e menina que eu comecei a trabalhar, tá? Então, gente. Vocês pensam. Trabalhar com os dois gêneros é muito complicado, tá? Mas é o que eu sempre quis fazer. Trabalhar com os dois gêneros. Hoje em dia, eu trabalho do P ao 16, tá? Trabalho do P ao 16. De vez em quando, eu pego algumas coisinhas, um bodezinho, alguma coisinha mais RN. Mas eu não tenho espaço na loja, né? Também tem que investir um bom capital para isso também. Então, eu prefiro continuar assim. Mas quando você vai iniciar, você tem que saber qual é o nítico que você quer trabalhar. Você quer trabalhar com calçado? Porque quando você vai começar, ou você começa com um ou com o outro. Com todos não dá, gente. Tá? A não ser que você tenha aí um bom dinheiro guardado. Uns 5 mil reais. Aí dá para você comprar um pouco de coisa, tá? Um pouco de coisa. Eu tive compra já, gente, de 10 mil reais. De caixa. Entendeu? É muita coisa, é muito dinheiro, é muita coisa para você vender. Mas no começo, não precisa disso. Porque você tem que pegar o seu público. Não é pegar público. Você tem que conquistar o seu público ainda. Você tem que montar o seu Instagram. Você tem que ter seu WhatsApp business. Você tem que investir no Pinterest, para você chamar cliente de lá. Sabe? Então, esses tráfegos, eles são todos orgânicos. Mas é uma coisa que demora tanto, demora tanto, que você não pode ficar afobada. Né? Você tem que começar com aquilo ali. E vendeu? Legal. Vai lá e reinveste, tá? Então, assim, o primeiro passo que você tem que fazer é o quê? Comprar roupa. Você tem que saber o que você quer comprar. Roupa? Então, eu vou comprar da numeração à numeração, gênero tal. Ok, beleza. Quer fazer tag? Não precisa fazer tag. Você pode comprar aquelas pequenininhas, baratinhas. Só para você ver preço, se organizar. Ah, mas eu quero fazer tag. Então, gente, compra roupa, faça suas tags. Se quiser fazer o cartão de visita também. Sacola. Não precisa fazer agora. Sacola é caro. Então, você não precisa fazer sacola, tá? Compra sacola bonitinha. Tem umas sacolas que elas têm até frase. Comprar essas sacolas, tá? Cara, maquininha de cartão precisa. Maquininha de cartão precisa. Tá? Eu indico a Infinity, que eu uso até hoje. Ela nunca me deu problema. E agora ela tá... Nossa, gente. Ela tá maravilhosa. Ela tem cashback. Quando você paga com cartão. Ela tem o Infinity Tape. Que é aquele programinha que você coloca no celular também. Então, você vai ter duas maquininhas. Uma no seu celular e uma na maquininha mesmo. Ela tem uma infinidade de benefício. Não vou estender muito nisso agora. Depois eu faço outro vídeo. Mas é isso. Uma maquininha de cartão. Tag. Sacola. E um caderno. Pra você anotar o que você vendeu ali. O que você gastou. O que você comprou. O que você teve de retorno. Data. Se quiser criar um códigozinho ali da peça. Mas é só isso. Ah, eu tenho um pouquinho mais de dinheiro. Eu quero investir no... Em cenários. Ótimo. Gente, compra um pelego. Um peleguinho branco é barato. Eu paguei 40 reais no meu. Compra um pelego branco. O menos é mais. Se o seu chão não for tão bonito. Você pode comprar papel de parede. Né? Ou tecido que simule um chão. Que não é caro também. Você pode comprar dois metros pra ser bem grandão. Compra um pelego. E ali você monta o seu cenário. Aí conforme for passando o tempo. Compra uma plantinha. Pra dar uma diferença. Né? É... O cabide. Quando você tá começando. Você não precisa de cabide. Não tem por que ter cabide. Então não precisa gastar dinheiro com isso agora. Né? Quando for comprar. Pode começar com branco ou com preto também. Depois vai trocando. Sabe? Eu comecei com branco. Agora eu tô no acrílico. E daqui a pouco eu já quero mudar. Mas é tudo com calma, gente. Então... Calma. Sossegue o coração. Tá? Esse bate-papo é mais um bate-papo de amiga mesmo. Porque... Eu sei que o começo não é... Né? Não tem tanta gente que te apoia. Você não sabe o que fazer. Então é isso. Tá? Quer fazer um cenarinho? Compre o tecido. Compre o pelego. Põe o seu... A sua roupa ali arrumadinha. Bonitinha. Passada. Né? E gente... Vai começando a fazer story. Vai tirando fotinha. Vai organizando o Instagram. Pra você pegar a confiança das pessoas. Tá? Pegando a confiança das pessoas. A pessoa comprou uma peça. Um conjunto. Dá o feedback. Né? Você vai lá no WhatsApp. Se você conhecer a cliente. Ô fulano. E aí? Deu certo? Tudo bem? Precisa trocar? Não precisa? Tudo certo. Tá? Não é só a venda. É a pós-venda também. Então você tem que ter a venda e a pós-venda. Tá? É... Não se preocupa com o site. Se preocupa com o teu tráfego. Chama a cliente. Faça reels. Tudo que tiver em alta você faz. Ah... Agora... A moda agora é Barbie. Né? O que que você tem que fazer aí no seu online? Compra a chiclete da Barbie. Pra dar de mimo. Sai centavos pra você. Entendeu? Começa fazendo assim. O mimo, ele só... Você só pode dar mimo quando tiver campanha ativa. Não vai ficar dando mimo à toa. Igual eu fazia porque eu fazia isso. Porque é muito dinheiro gasto. Muito dinheiro perdi. Então... Lançou uma campanha. Pega um mimo. Igual eu fiz a festa junina. Lancei campanha de festa junina. Fiz um cardizinho com uma paçoca. Agora é negócio de Barbie. Eu já fiz um monte de stories de Barbie. De não sei o que. De Barbie. Rios de Barbie. Um mimo. Um chicletinho. Entendeu? Então vai utilizando esses formatinhos assim. Coisa baratinha, gente. Baratinha, simples. Que você lembre do cliente. Tá? Peças boas de qualidade. Não vai me vender peça ruim. Que ele não vai comprar de você depois. Então assim... O online é a sua estrutura. Você tá criando as suas raízes. Então cria as suas raízes. Depois você vai subindo, 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 gente. Depois você vai pra loja física. Se você quiser. Porque tem gente que não vai. E vive muito bem. Lançou a loja física. Começa com um pouquinho. Mas esse é assunto pra outro vídeo. Tá? Hoje eu quero falar só pra você que tá começando mesmo. Comecei. Tô perdida. O que que eu faço? Tá? Vai anotando tudo que eu falei. E preste atenção, né? No que você quer trabalhar no seu nicho. É roupa. É o que? O que que você quer trabalhar. Tá? Então é isso, gente. Não reparei no meu cabelo não. Você tem alguma dúvida? Você pode me chamar lá no WhatsApp. No Instagram da loja. É mais fácil no Instagram da loja que eu sou mais ativa. Tá? Com certeza eu vou ver sua mensagem. Ah, eu tenho alguma dúvida. Será que você pode me ajudar? Eu ajudo. Só que eu demoro um pouquinho pra responder. Tá bom? É isso, gente. O primeiro passo, ele é sempre o mais difícil. Mas depois que você dá, ele se torna um processo gostoso de você passar. É isso mesmo que você quer? Então siga em frente. Tá? Agora, eu vou fazer o quê? Tomar um banho pra fazer o quê? Montar coleção, gente. Montar coleção da marca que eu amo. E minhas crianças também. Caso você se interesse por lista de fornecedor, tá? A lista de fornecedor, ela vai te dar um pontapé inicial. Ai, tô perdida, meu Deus. Eu tenho um dinheiro pra investir na lista. Quero investir... Gente, não tem problema nenhum, tá? Eu tô reestruturando a lista agora. Se você quiser comprar, me chama, compra a sua listinha. Já fica com os fornecedores ali certinho. Pra quando você começar a trabalhar, já saber onde comprar direto, né? E com os fornecedores de minha confiança. Tá bom? É isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Agora eu vou cuidar que eu tenho coisa pra fazer, viu? Olha. Bora. Bora, gente. Que foguete não dá ré. Então, bora.